Agora este é um dos momentos mais sérios. Hoje, nós sempre nos habituámos a que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos nos dissessem não faças isto, não faças aquilo. E é verdade, a Verónica hoje vai desafiar a razão. O aconselho que eu vos dou é que não façam isto em casa. Isto é feito por um profissional treinado. Enquanto a Verónica vai buscar uma pessoa ao público, digo-vos, fazer isto em casa pode ser perigoso. E também pode sujar a sala toda. Não façam. A pessoa que vem do público vai poder testemunhar ao vivo aqui o que está a acontecer. Vocês vão poder testemunhar através de um comando. Vidros verdadeiros. Já me esqueci do seu nome. Como é que se chama? Paulo. Pode confirmar que os vidros são realmente verdadeiros. Paulo. Vamos dar-lhe a oportunidade de poder partir uma garrafa. De que a garrafa é verdadeira. Parta a garrafa, Paulo. Tá. Paulo. Vou te dizer. Sete aqui, Paulo. Vai poder testemunhar ao vivo exatamente à sua frente aquilo que aquelas pessoas vão testemunhar nesta tela. Bom. Para que se recorde mais tarde melhor oferecer dois bocadinhos que pode levar para casa. Enquanto isso vamos meter estes vidros aqui. Vamos meter estes vidros aqui. Vamos meter estes vidros aqui. Espalhando estes vidros, Paulo. São verdadeiros? Convido bom. Quer experimentar? É melhor não. Enquanto a Verónica se concentra eu pedi a todos o máximo silêncio possível. O vosso silêncio e a concentração da Verónica são imprescindíveis. Mais uma vez vos peço não tentem isto em casa. É feito por profissionais competentes treinados. Qualquer das maneiras continua a conter risco. a Verónica vai tentar ultrapassar esta barreira. Paulo quero que tire os ovos veja-se vê-la uma coisa vê-la uma coisa pode-se levantar Paulo venha aqui comigo o que eu vou pedir Paulo é que a Verónica sem querer interromper o seu origem Paulo vamos apostar aqui com força ponha-me aqui o seu dedo pode-me tirando está apertado vou pedir ajuda ao Paulo enquanto a Verónica se põe em pé peço desculpa segura este micro Paulo o Paulo deste lado vai prender-se vai ligar o micro vamos ligar o micro tudo para o agora mais mais isso vamos testar fala Paulo sim deste seu sim sim Paulo levanta aqui a pisola da Verónica e prenda-lhe isto nas calças está bom a mola desprender no pé na desculpa nas calças está bom tudo direito pode-se sentar deixa-me pegar isto estava a brincar consigo senta-se momento mais crítico peço a todos o máximo silêncio na tela poderão ver os pés da Verónica e eu vou calar para o outro somato desculpa as 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paulo, podemos ficar agora aos pés da Verónica, que não tem exatamente nada. Uma salva de palmas para a Verónica. Uma salva de palmas para o Paulo. Uma salva de palmas para a Verónica. Uma salva de palmas para a Verónica. Uma salva de palmas para a Verónica. Uma salva de palmas para a Verónica.